O Demo foi lá e fez uma bela finalização, que pena essa bala não ter entrado pro fundo daí. Vem o chute! GOOOOOOL! Aí o Tchuka! Aí o Tchuka, o Alex da opção, veio o LOOOOOOL! Perna direita, perdeu a bola o Loloca, contra-ataque, agora o TCB, partiu, tá lá dentro! GOOOOOOL! E aí 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 Os 5 minutos do primeiro tempo Farofa, deixa para o Tchuka! Tchuka na bola, tocou para o Alcides Tchuka novamente E aí E aí E aí E aí E aí Prossegue o jogo Oito a um Para o Barca da Bola Já fez a metida Saiu no giro Batam e gol! O Popó, lá vai Tchuka, tomou distância, dá uma paradinha Bateu Tchuka, bateu Tchuka, que frieza! Que frieza! Lá vai Tchuka, é habilidoso, perna direita, chama para dançar, a torcida vai lá dele, gritou! Lá vai Tchuka, é habilidoso! Aqui para a Bieco, número 612, passou correndo por ali o Tchuka, chute forte! Gira essa bola aqui com o Tchuka, olha aí que bela jogada do Tchuka, tenta jogar! Já inverteu aqui para o Tchuka, vem o Tchuka, limpou, vê para a finalidade, já chata! BOOM! BOOM! Jogar ali com o Filipinho, Tchuka com a bola, passou lotado! Chama lá para o canto, por ali, o Tchuka, é habilidoso! Já foi por ali o Renan! Ensuite, saiu a bola, passou lotado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais uma vez o Biecki chegou com tudo ali, o Tchuka. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.